Ministro, eu queria abordar um pouco a questão dos votos vencidos. Segundo um levantamento do pesquisador Jefferson Mariano, da USP, o senhor é o ministro que mais ficou vencido desde 1988 em ações constitucionais. E os números deles são impressionantes. O senhor ficou vencido em 29% das ações constitucionais, de 88 até 2017. E também foi o que mais votou de forma isolada, em 13% dos casos. O ministro que, em segundo lugar, mais votou de forma isolada, chega a quase 3%. Então, eu queria ouvir do senhor. Foram mais de 400 votos isolados e nenhum dos outros ministros chega a 50. Por quê? O que explica isso? O senhor tem prazer em ser o do contra? Não, não tenho prazer. Em primeiro lugar, nós precisamos parar para perceber em que fiquei vencido. Então, nós temos inúmeras situações em que fiquei vencido numa questão instrumental. E, às vezes, não se valoriza o aspecto instrumental. Em outras, fiquei vencido quanto ao modismo, que é a modulação das decisões do judiciário. Se declara, por exemplo, a lei conflitante com a Constituição Federal, mas se fixa efeitos da decisão desde aquele momento, não desde a promulgação da Constituição Federal. Agora, eu vou repetir. Talvez eu seja um espírito irrequieto. Eu sou alguém antenado no plenário. E sempre tive muita espontaneidade em levantar o dedo e apresentar a divergência. E apresentar sempre a divergência de forma fundamentada. fundamentada segundo os fatos e também segundo o direito, o direito existente. Nunca parei para levantar estatística, porque não disputo nada no colegiado, muito menos superioridade intelectual. As partes é que disputam o que está em jogo no processo. Nunca parei para levantar em quantos casos eu divergi e houve a predominância do meu entendimento em quantos casos fiquei vencido. Agora, houve realmente, eu constato isso pela imprensa, daí a valia da imprensa, houve situações em que, quando levantei o dedo a primeira vez, fiquei isolado. E, posteriormente, o tribunal veio a evoluir. Ocorreu, por exemplo, quanto aos crimes hediondos regidos pela Lei nº 8.072, em que era prevista apenas a observância do regime fechado. Não se tinha a progressividade do fechado para o semiaberto e, posteriormente, o aberto. Houve danos que, um dia, o condenado retornará à sociedade e não há interesse que ele retorne embrutecido. É preciso haver a ressocialização. E tivemos outras situações também em que sustentei, inicialmente, de forma isolada e, posteriormente, o tribunal evoluiu. Agora, o mais importante, vou repetir, e vou repetir a exaustão, é que cada qual atue com a absoluta espontaneidade, ou seja, segundo a ciência e consciência possuídas e nada mais. Certo. Eu até brinco, às vezes eu vejo, olha, parece até que eu sou um soldado que marcha no sentido inverso da tropa, mas marcho de acordo com o que eu penso sobre a situação concreta. Breno, por favor. Eu gostaria, eu gostaria, se tivesse um conflito de interesse a ser julgado pelo judiciário, eu gostaria que ele fosse apreciado pelo juiz Marco Aurélio, muito embora eu não possa julgar em causa própria.